Confira comigo, meus amigos, se eu estou encomendo aí demais, ó Eu estou comendo uma feijoadinha, Odessa É bom Uma feijoadinha, isso é melhor do que queijo, eu não tenho comido mais Não tenho comido mais não com a feijoadinha Aí eu não vou comer uma feijoadinha Olha o jeito Com orelha de poico Pode picar Não lembra, tá por aí, ó Comendo feijoada, velho Começando da feijoada, tá boa Esse meu de queijo Agora, agora É com um arrozinho branco Feijoada Feijoada só assenta com arroz branco É ou não é, pessoal? Fala a verdade, deixa eu nos comentar aí pra ver se não é Seu fone, eu comendo tudo Aí faz é comer, faz é comer, meu amigo Vou comer uns dois patinhos dessa aqui Já comemos ainda agora, imagina, foi eu Dois vezes Já comemos um pratinho aqui ainda agora 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 vamos entrar no outro Mas nunca tenho comido feijoada Agora eu tô comendo Bravado, hein, rapaz Eu tô embora a comer tudo É melhor do que queijo